Fala aí galera, Ralf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, rapaziada, é o seguinte Aconteceu uma coisinha aqui nessa partida, velho, que foi um tanto quanto esquisita Eu acho que o controle do inimigo, mano, simplesmente desconectou, acabou batendo a qualquer coisa do tipo Ali naquele momento da partida, tá? Justamente porque a gente tinha visto, depois a gente entrou no replay de novo E o cara tava jogando, ele tinha pego o kill Do nada o cara travou ali e, por azar dele, deu pra ver ele pela construção, tá bom? Você aí que joga no controle, já aconteceu de acabar a bateria ou então desconectar o seu controle Bem naquele momento que, tipo, tá pra decidir a partida, né? Até mesmo bateria do headset às vezes acabava aqui Ou então, sei lá, né, pra quem joga aí em mouse sem fio também pode ser que tenha acontecido Então se vocês curtiram o vídeo, deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito E lembrando, rapaziada, código Rafa na loja Se você quiser me apoiar, é claro, entra lá na loja de itens, ali embaixo no cantinho Coloca lá o código Rafa, R-A-F-A Dessa forma você já vai estar me apoiando e me ajudando demais, velho E muito obrigado pra você que já me apoia, você me ajuda pra caramba, tá? Então agora, sem mais enrolação, vamos lá, velho E olhem ali naquela partezinha, velho E me deixem aqui nos comentários se vocês acham que desconectou o controle Se, sei lá, acabou a bateria, né, e aí acabou desconectando Se o cara foi, a mãe dele chamou ele e aí ele teve que sair do PC ou qualquer coisa do tipo Porque foi estranho Bora lá Ué 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 Ué, o som desse cara tava muito perto Cara Ué, o som desse cara tava muito perto Opa Compensa eu pegar aqui? Não Ah, tem pump azul, pô Ah É o seguinte Meu Deus, meu Ah Nossa, velho Peraí Dá tempo Uh 16 de vida Eu dei uma picaretada nele, né? Dei uma picaretadinha nele Sem querer Que? Que susto, cara Esse era bote Esse era Esqueci do detalhe que se o cara me explodisse Pô, até que valeu a pena eu ter pego aqui Nossa 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 Vocês viram Ô galera Vocês viram a distância que ele tava, que ele construiu essa parede? Vocês viram? O cara Ele tava aqui E a parede construiu aqui Eu juro Eu juro que foi isso, mano Ah, é Porque é bote, né? Só pode ser isso Só pode ser isso A safe tá longe A safe tá longe Ué Eu não esperava por essa, velho E eu não esperava por essa E eu juro pra vocês que eu fui muito despretencioso pra esse tiro, velho Ó, hein, ó 3, 2, 1 Pulou Boteu Oh, oru Ué Rish gitu Aqui Tudo bem Que Sumi Porque tem uma M4 azul aqui? Não. Ai, ai! Que isso? Olha, pelo menos a Spass tá fazendo efeito aí, né? Tá fazendo o trabalho dela. Confesso pra vocês que normalmente não acontece essas coisas comigo, não. A Barret era boa pra roubar parede. Mano, a Barret era boa pra qualquer coisa, né? Era muito legal. Eu sei lá o que que tem. Eu não sei de nada. O cara atirou em mim, daí ele entrou na construção e aí ele parou ali. Não entendi, não entendi. Olha. Nossa, ele arrebentou, cara. Chances de ter desconectado, cara. O controle dele. O quê? O pior é que ele parou num lugar muito ruim, velho. Porque deu pra ver, ó. Dava pra ver. Dava pra ver ele pela construção ali, ó. Olha. Aí, ele tá parado. Tá. Tá bom. Vamos lá.